Por favor, não entre. Obrigado. Está perdido? Ah, mãe do estifla, eu... Ah, não, não, perdido não, eu estava... É, dando uma volta pela casa. Ah, e obrigado por nos deixar fazer esta linda festa aqui. Você fala como se eu tivesse escolha. Está se divertindo? Ah, eu tomei um porre daqueles. Fico feliz por você. A bebida relaxa, não é mesmo? Cadê a sua acompanhante? Eu não tenho nenhuma... Por uma questão de banheiro. O que disse? Ah, esquece. Tem alguma coisa para beber? A cerveja está lá em cima. Cerveja é bebida de otários. Eu estou falando de bebida mais forte, com malte. Algo de qualidade. Tudo bem, eu... Tenho um uísque bom. Puro malte? Uns 18 anos. Do jeito que eu gosto. Por que não vai até lá e pega um copo no bar? Eu vou pegar. Permita-me. Então eu disse... Este, obviamente, é um piero de la francesca. Bem... Você se importa que eu diga algo sedutor? Senhor Finch. Está tentando me seduzir. Sim, dona. Estou. Vai morrer. Eu não sabia que você era tão bom. Ai, nem eu. Oh, Finch. Finch. Por que a porta está trancada? Mãe, onde? Mamãe? Miolo mole? Oi, Schiffler.